É, eu sempre faço tudo pra te ver sorrir, entenderam? Só que nem todos os planos que corri atrás te faz feliz Eu, sinceramente não consigo entender Faz tempo que algumas atitudes me fazem chorar Ver você fechando a porta devagar Pensou que eu não iria acordar Mas tive que fingir até você chegar e se deitar E aí, a sua atitude me surpreendeu Chorando, me dizendo que se arrependeu Que vai mudar, recuperar Sei que o amor é capaz de mudar Teu coração que te fez enxergar E os nossos planos, os nossos sonhos Somos capazes de realizar Sei que o amor é capaz de mudar Teu coração que te fez enxergar E os nossos planos, os nossos sonhos Somos capazes de realizar E começar É, eu sempre faço tudo pra te ver sorrir, entenderam? Só que nem todos os planos que corri atrás te faz feliz Eu, sinceramente não consigo entender Faz tempo que algumas atitudes me fazem chorar Ver você fechando a porta devagar Pensou que eu não iria acordar Mas tive que fingir até você chegar e se deitar E aí, a sua atitude me surpreendeu Chorando, me dizendo que se arrependeu Que vai mudar, recuperar Sei que o amor é capaz de mudar Teu coração que te fez enxergar E os nossos planos, os nossos sonhos Somos capazes de realizar Sei que o amor é capaz de mudar Teu coração que te fez enxergar E os nossos planos, os nossos sonhos Somos capazes de realizar Sei que o amor é capaz de mudar Teu coração que te fez enxergar E os nossos planos, os nossos sonhos Somos capazes de realizar Sei que o amor é capaz de mudar Teu coração que te fez enxergar E os nossos planos, os nossos sonhos Somos capazes de realizar De começar De começar